Oitavo exercício, menos 2x ao quadrado mais x mais 1. Já está na forma padronizada, x quadrado mais x mais 1. Então, agora eu vou descobrir aqui quem é o meu A, quem é o meu B, quem é o meu C. Quem é A? A é menos 2. B é 1, porque 1 vezes x é x. E C é 1 também. E eu aplico a nossa fórmula de básica. Menos B, menos 1, mais ou menos raiz de B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C, sobre 2 vezes A. Isso é igual a menos 1, mais ou menos raiz de 1, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 1, 1, 8 vezes 1, 8. 4, negativo com negativo, positivo, 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 positivo. Então, deu 1 mais 8, sobre 2 vezes menos 2, menos 4. Daqui, vai sair menos 1, mais ou menos, quanto que é o mais 8? 9, raiz de 9, 3, sobre menos 4. Dali, saem dois resultados. Um resultado é menos 1, mais 3, sobre menos 4. Isto é igual a mais 2, menos 1, mais 3, dá 2, positivo, sobre menos 4. Positivo com negativo, dá negativo. Isso dá para simplificar que vai virar meio. O outro resultado é menos 1, menos 3, sobre menos 4. Isso vai dar menos 4, sobre menos 4, que é igual a 1 positivo. Quer dizer que, dali, eu concluo que eu tenho x mais 1,5, vezes x menos 1, multiplicado por menos 2, que é o meu A. Está fatorado. Agora, eu posso deixar isso aqui mais bonito, ou tentar fazer alguma outra coisa? Posso. Eu posso chegar aqui, pegar a canetinha lilás, pegar a lilás aqui, ficar menos 2 vezes, multiplico em cruz e multiplico embaixo. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 2, 2. Vezes x menos 1. Posso cortar esse com esse? Posso. E aí vai aparecer um sinal de negativo. E esse sinal de negativo, na hora que eu distribuir aqui, vai mudar o sinal de todo mundo, ou aqui dentro, ou esses aqui, ou esses aqui. Eu vou mudar esse. Eu vou mudar esse. Porque eu acho mais bonito. Porque eu gosto. Porque eu quero. Você poderia mudar ou esse, ou esse. Não os dois. Porque na hora que eu multiplico aqui, vou multiplicar só por esse, ou só por aquele. Do mesmo jeito que quando eu cortei aqui, só cortei por aqui. Certo? Por que você só corta nesse? Ué, tá multiplicando. É a mesma coisa de eu puxar esse 2 pra cá. Puxei esse 2 pra cá, cortou. Só que tá negativo. Sobrou menos 1. Agora eu vou distribuir aqui, ou ali. Então, vou distribuir ali e vai ficar 2x mais 1, vezes 1 menos x. Poderia chegar no resultado x menos 1, vezes menos 2x menos 1. Eis que está certo, eis que está certo, eis que está certo, eis que está certo. Eu quis fazer chegar naquele ali. Mas você poderia ter parado aqui. Ou você poderia ter parado aqui. E tá certo do mesmo jeito. Ok? Entenda isso. Visualmente diferente com o mesmo valor. Mesma coisa que 100 e 1000 dividido por 10. Mesmo resultado. Mesma coisa que raiz de 4 ou 2. Certo? Ou 10 dividido por 5. Tudo isso tem o mesmo resultado final. Beleza?